Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Há um tempinho atrás, a nossa querida, ou não tão querida, Raven Softwares lançou mais um patch de ajustes, dessa vez envolvendo rifles de assalto, principalmente o C58 e o M2. Desta forma, nos últimos dias, andei jogando e testando bastante os rifles de assalto, de forma a escolher aquele rifle para chamar de meu. E eu vou trazer essa análise para vocês aqui, porque eu acho que toda vez que eu pego para processar uma coisa para mim, para digerir uma coisa para mim, eu posto no canal e vocês geralmente gostam bastante. Então, se liguem aí, porque a gente tem aqui as cinco melhores escolhas, tá? Aí vai ter gente falando assim, ah, Ogro, e aquilo? E a Grau e tal? São rifles que, logo no primeiro momento, você bate o olho e você elimina, pois não estão à altura desses outros rifles aqui. Um adendo que eu posso fazer é, esses rifles são focados em longa distância. A gente está falando de um rifle de assalto que vai bater a média longa distância, né? Uma certa exceção poderia ser o XM4, que serve também como sniper suporte, já que é o rifle mais leve desses todos. Então, a princípio, nós vamos fazer aqui um apanhadinho nos status gerais, o que chama atenção positivamente e negativamente nesses rifles todos, beleza? Primeiro, por que o XM4 é muito legal como sniper suporte? Tem uma super boa velocidade de ADS, ele vai puxar a mira bem rápido, enquanto, em contrapartida, o RAM 7 é o mais lento de todos, né? São 40 milissegundos, mas faz bastante diferença, porque você vai atirar com o rifle de assalto de mira puxada, ou seja, toda vez que você for disparar o seu rifle de assalto, você tem esses 400 milissegundos de puxada de mira. Além disso, o RAM 7 é o mais lento de todos eles, beleza? Então, velocidade de movimento não é com o nosso velho RAM 7. Saudades de você, né, RAM 7? Aparece aqui, eu vou mostrar porquê, mas não brilha como já brilhou em outros tempos. O restante tem velocidade de movimento relativamente parecida. Uma coisa aqui que chama muita atenção é, velocidade de balas do C58 foi diminuída, a maior velocidade de bala é a do RAM 7, ou seja, a longa distância ainda assim é interessante a gente dar um Vzinho aqui. Uma coisa que, cara, dói a barriga é essa velocidade de recarga da FARA, e olha que eu tô aqui colocando o pente de 45, né? Tá mostrando aqui pente de 30, mas eu coloquei no loadout de 45, o site tá um pouquinho bugado. O restante, né, C58 com 2 segundos, muito bom. 2.30, vá lá, ok. 2.0, beleza. 2.4, beleza. Mas 3.17 é muito doloroso. E se você coloca o pente de 60, fica mais lento. Se você coloca outro pente estendido, fica mais lento. É terrível, dois estados são terríveis por conta do pente, tá? Os pentes do FARA são o que quebram o rifle, beleza? Eles zicam a velocidade de ADS demais, muito mais do que os outros rifles, e eles zicam a velocidade de recarga. Esses dois estados aqui são o que, pra mim, deixam um monte de margem pra dúvida em relação ao rifle FARA, e vocês vão entender por quê. O FARA, primariamente, é o melhor rifle de assalto quando você toma como base alguns multiplicadores. Então a gente tá aqui com um multiplicador no peito, né, na teta. Se você vai bater na tetinha, olha o FARA aqui. Até 40 metros, que é um nicho muito bom. Depois o dano sobe um pouquinho pra alvos mais longos, né, mais a longa distância. Porém, ele fica aqui junto com o Hanset e com o EM-2, né? A C-58 e a gloriosa XM-4 sobem bastante. Isso não levando em conta a puxada de mira. Então aqui a gente tá vendo o rifle com a mira já puxada. FARA destrói praticamente em todos os multiplicadores. Aqui o XM-4 e o Hanset na cabeça dela é tão mais. Na barriguinha, no umbiguinho, no imbigo, FARA tá melhor, o Hanset vem em segundo. E nas extremidades, FARA tá melhor, o Hanset em segundo. Então, é o rifle com o melhor TTK, com o melhor DPS. Hoje ela simplesmente deleta. Se tiver com esses attachments que eu coloquei, você ajuda a remediar a grande fraqueza dela, que é fazer isso aqui, ó. Você adicionar na comparação 100% do tempo de puxada de mira. Aí você vai ver como isso machuca a FARA, porque ela precisa puxar a mira, precisa daqueles 360 segundos antes de adicionar esse TTK. E também o Hanset, né? O Hanset acaba subindo demais por conta dessa puxada de mira de 400ms que precisa fazer. E aí vejam como o XM-4, que é um rifle leve, se destaca. TTK na cabeça. O XM-4, cara, ganha muito e muito e muito destaque. Até aqui os seus 30 e poucos metros, que é uma distância legal de rifle de assalto. A gente pode falar aqui que a partir de 20 metros o rifle de assalto começa a brilhar e ir em diante, né? Até 30 e poucos. O XM-4 é soberano na cabeça, depois ele se junta aqui a um amálgama de rifles de assalto. Ou seja, fica todo mundo mais ou menos igual. A gente não consegue nem diferenciar bem. Mas a princípio o XM-4 é muito bom na cabeça. Na tetinha. Vejam de novo, ó. O XM-4 e a FARA. A FARA, mesmo com a puxada de mira, tem um multiplicador muito interessante. O XM-4 leva vantagem levemente. E eu pontuo o XM-4 até porque o recuo dele está muito gostosinho em relação aos outros. O recuo da FARA, ele está meio assim, ó. Puxa para a esquerda, puxa para a direita e sobe. O recuo da C58, tá? Puxa para a esquerda, puxa para a direita e sobe. É leve? É. Mas atrapalha. O recuo da M2 é severo. Ele puxa bastante, mas puxa verticalmente. Com todos os attachments, dá para controlar muito legal. Essa puxada aqui não fica muito forte, né? O recuo do Han 7, que é aquele tradicional, né? Que é um dos pontos fracos da arma, vamos falar assim. Mas quem sabe controlar, controla bem e se diverte, né? Eu sempre fui muito fã da Han 7. Mas, na minha opinião, é um rifle bom. É um rifle que está na média. Ele fica sempre aqui no bololô. Mas ele não se destaca. Se tivesse ali 40, 50 milissegundos de tempo de puxada a mais, uma velocidadezinha de movimento que, em relação aos rifles do Modern Warfare, era um rifle leve, consideravelmente leve, né? Se juntassem outros rifles aí, eram rifles consideravelmente mais pesados. Mas, em relação ao Cold War, a diferença é muito grande. Hoje, os rifles do Cold War dominam. Se você é fã da Han 7, repito, está no bolo. Mas não é dominante, tá? Aqui, no umbiguinho, a gente vê novamente a XM4 e a Fara. Depois, Han 7, a M2, etc. A gente vê aqui como o dano quebra depois de 40 metros. E aí, todo mundo fica mais ou menos embolado, né? E, novamente, coloquei na Fara o carregador de 45 sem recarga rápida. Se você coloca o carregador de 60, se você coloca a recarga rápida, a sua velocidade de ADS vai diminuir, o seu tempo de ADS vai subir. Vou pegar aqui como exemplo, tá? Vamos mudar ali. Tem muita gente que usa a Fara com o carregador de 60, né? Então, esse TTK que está bom, com a puxada de mira, levando em consideração a puxada de mira, você está andando, viu o cara, você vai puxar a mira e disparar, e aí você vai ter o seu tempo para derrubá-lo. Vamos fazer aqui, ó. Muda a Fara para carregador de 60. O grandão de 54 tem o grandão de tempo de recarga reduzido também, que é 71. Honestamente, você já está metendo 54ms aqui de parada a mais, né? Põe 71, enfim. Mas não recomendo. Qualquer um dos dois. Vamos colocar o de 60. Vocês podem ver como é que isso influencia no gráfico de TTK, por exemplo, aqui com o percentage ADS time. Como é que, ou pelo menos deveria, né? Deixa eu atualizar aqui. Então, galera, o True Game Data, ele está um pouco viajante aqui. Eu mudei o attachment para dar uma olhada e realmente não atualizou o gráfico aqui. Se você olha aqui no Base Stats, ele está considerando o paint de 30 ainda. Então, não está considerando nem o tempo de puxada de 45 balas, nem o de 60. Mas é só você ver aqui todos os gráficos de TTK e adicionar mentalmente aí 50ms, né? De 60 vai para 65, você traria essa fara aqui, essa linha rosa, para esse patamar aqui. Então, a nossa querida, vamos adicionar aqui o ADS, nossa querida XM4 ficaria ainda mais poderosa. O True Game Data, até vou mandar um page para o Tony dando uma call aí. Mas é isso, queridos. Então, dentre essas opções, hoje em dia, eu estou com o XM4. Eu estou com o XM4 e não abro. O recuo dele está um laser, está gostoso. Para média distância, até aqui 32 metros. E depois, ele fica com o bolo, não é discrepante. Está junto aqui com o M2, está junto com o C58. Vocês podem ver que o C58, depois da quebra, ele anda estranho, né? Ele anda até lento demais, muitas vezes. Perdeu distância, perdeu capacidade. Ele que tinha um recuo gostosinho, agora tem um recuo em formato de cobrinha. Então, recomendo demais que vocês deem uma olhada ou no fara ou no XM4, beleza? Ah, Ogro, tem o M2. O M2 é um rifle que, em tudo, ele fica meio que na média, se você for olhar. E é um rifle que tem cadência muito baixa. Então, se você erra um tiro, você é penalizado e muito pelos seus erros. E quanto a fara, velho, veja a questão do carregador. Porque é o que vai fazer muita diferença no seu tempo de TTK, no seu tempo de puxada de mira. E tentando remediar um grande problema da fara, que é a velocidade de recarga. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jog. E como um Ogro, um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E como um outro vídeo, vamos lá.